Voltamos a apresentar Bandeirada. Terceiro bloco do Bandeirada, a gente já tá de volta pra começar o terceiro bloco, pra já girar a chave pra vir aqui pro Brasil, pra parar lá perto do Estádio do Café, porque é hora de estocar. Estocar! Etapa de Londrina, tivemos dois ineditismos nesse fim de semana, Eric von Draxler e Carlos Martins. Ineditismo por quê? Só porque a Chevrolet voltou a vencer? Também. Maldade, saiu, meu tio. Não, não, eu não estou sendo maldoso, estou expondo um fato. Nosso programa é bem-humorado, nosso programa tira onda, mas nosso programa é fato, a gente não inventa nada. Foi a primeira vitória da Chevrolet nesta temporada e a primeira vitória de Rafael Suzuki na categoria. Boa, garoto! Estava merecendo muito. Gabriel Casagrande, não fique triste, corridas são assim mesmo. Ele tava liderando a corrida toda, mas no pit stop, o Japa passou à frente e levou a melhor. O Gabriel Casagrande, mais uma vez, teve que se contentar com a segunda colocação. Thiago Camilo, brilhante, terceiro lugar. Segurando todo mundo. Sim, Rodrigo, vamos lá. A tática do Rafael Suzuki na primeira prova foi ao melhor estilo da terra dele, né? Kamikaze é o extremo. Exatamente. Ah, mas o regulamento... Se o regulamento permite isso, cada um trabalha como pode. Né? Tá parecendo certos caras aqui da bancada quando faz os palpites dele, né? Ah, meu santo. Eu vou... Ô, Rodrigo. Rodrigo. Já viu que vão ter que abrir inscrição pra novos integrantes da bancada? Já? Vão ter, né? Vão ter, né? Não, começa você que lembra. Toda hora que... Não, porque é uma poste... Sabe o que me lembrou, Eric, agora? Bem feito, olha só. É, a poste ganhou quanto? Ganhou um... Não, sabe o que que me... Sabe o que que me lembrou? Na zoeira. Hum. Imagina se o Galvão Bando tivesse narrado a corrida de Mugielo e ele queiria fazer alguma ligação de Mugielo com o Senna. Nossa. Estamos a zero dias sem deixar o defunto descansar em paz. Rodrigo, Rodrigo, meu querido, grande favor, grande favor que eu quero te pedir. Não fale. Eu já tô fazendo esse programa... Eu já tô fazendo um esforço mercúrio pra estar aqui participando desse programa. Eu quase não participei hoje. Não me faça... Não, não. Eu saia do PG-13. Tá me faltando uma janela e remunha pra eu sair do PG-13. Não, de jeito nenhum. Com a ir do... Não pode brincar Galvão Bando e ser nessas... Pelo amor de Deus. Eu até me engasguei. Eu tô soltando aqui já. Tá? Obrigado, Maurício. Ricardo Maurício venceu a segunda prova, também na base da estratégia. Carlos, eu achei que a estratégia não fosse funcionar, hein? Pois é. Deu uma sorte. Tá, piloto sem sorte, como eu falo, é melhor vender secos e molhados na feira. Tava no momento certo, na hora certa. Quando o César Ramos bateu, foi todo mundo pro box, porque podia ter o safety car. Viu meio que uma procissão, né? Todo mundo entrou. E o pneu quase machucou o meinha, hein? Se não fosse face shield. Até que a velocidade do pneu tava abaixo. Velocidade do pneu tava mais ou menos abaixo. Um fast fact referente a isso. Sabe quem é que vende tudo o EPI das equipes da Stock Car? Hum. A empresa de Galide Osman. Vê só. Meu Deus do céu. Não, queridos ouvintes, ele não fez de propósito, tá? É... Pelo contrário. O face shield evitou até dele ter algum arranhão, algum machucado, algum corte. É a prova de que o produto que ele vende é bom. Exatamente. Mas não teve... Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver se eu entendi. O cara tomou uma pneuzada na cara, mas não deu nela porque tava de face shield. Não, foi assim. Exato. O pneu, não, peraí. O pneu tava meio devagar já. Não veio, não foi aquele pneu a toda. Não, não, não. Não, tô falando tipo assim. Eu tô falando assim. Pneu perdido em pit stop. Tipo, velocidade tipo o quê? Dois por hora, tipo. Não, e não era nem de piloto, tava saindo. Era um pneu que tava já retirado do carro, alguém passou por cima e o pneu saiu rolando. Mas sim, ele evitou de ter qualquer sinal na face por causa do face shield. O cara faz... Esse face shield é feito de quê? Ele é de... Não, não, não. Eu não vou nem perguntar. Eu não sei se eu quero saber do que é face shield. Só sei que eu quero. É, todos nós. Ricardo Maurício venceu. O Rubinho tinha saído do pit stop na frente. Aí quem não parou teve que parar, claro. E o Ricardo Maurício venceu a corrida numa ultrapassagem bacana. Depois ele abriu sossegado. Bruno Batista na pista. Terminou na terceira posição. Sua caia acabou punido por exceder os limites da pista. Terminou em quinto. Quem herdou o pódio foi Nelsinho Piquet. Aliás, eu também... É um rabudo mesmo. Tá numa crescente tremenda. Quem tá decepcionando muito, e eu acho que já tá com a cabeça longe, apesar de não assumir, é o Daniel Serra. Irreconhecível. Eu não duvido também. Eu vi que na primeira prova ele terminou em décimo sexto. Irreconhecível. Na segunda ele também foi no bagagésimo. Tá irreconhecível nessa temporada. Tudo bem, teve uma prova que ele não correu porque tava com Covid. Mas a performance tá de longe de ser a do Daniel Serra. Aliás, os carros da Chevrolet esse ano tão sofrendo bastante. É por isso que liberaram fazer uma equalização, né? Nos carros. Ótimo. É bom. É bom que se chegue nesse equilíbrio acertado dentre as partes. E quando eu digo as partes eu digo entre Chevrolet e Toyota, né? É importante ter isso. É importante que elas se acertem. É importante pra ficar as duas marcas na pista, né? Porque mais podem entrar. Então é importante empolgar isso com todo mundo. Clássica, ação do campeonato. Rubens Barrichello 105 pontos. Ricardo Zonta 100 pontos. Ricardo Maurício 90. Ricardo Zonta também fez um fim de semana. Terrível. Esquecível. Ainda tá ali colado? Ainda tá colado. Mas pra você ver, ele tava bem na frente e acabou pra segundo. Próximo. Não, vai ser engraçado se o Rubinho consegue fechar o campeonato, hein? De novo? Seria um bicampeonato à vista? Será? Aí vai ser mais um que consegue ser bi ou Atlético Mineiro não. Entendeu? Tudo um... Nossa. Eu vou embora depois dessa. Parei, parei. Não, não, não. Pelo amor de Deus, gente. Tem mais assunto pra falar. Tem ninguém te segurando aqui. Tem mais assunto pra falar. Tem a Stocklight, Eric. Ah, é. Tem a Stocklight também. Ah, mas Stocklight é pra sim. O Pietro Ribano venceu as duas corridas e pronto. Eu não resolvi. Ah, foi isso mesmo. Sério. Não tô dizendo não. Tá aqui, ó. Corrida 1. O Pietro Ribano venceu, seguido por Rafael Reis e Matheus Iori. Aqui vem. Corrida 2. O Pietro Ribano venceu de novo, seguido por Felipe Batista e Gustavo Frigoto. Aí vem a classificação. Rafael Reis 129. Matheus... Pera aí. O cara venceu as duas e nem tá no top 3? Vai vendo. Ele não fez nada no início do ano. Mas que pombas é essa, velho? Que pombas é essa? Vai vendo. Equilibro... Não, aqui, ó. Aqui. Aí vem a classificação. Rafael Reis 129. Matheus Iori 117. Rafael Martins 103. E detalhe. Ah, não. O Matheus Iori aparece no posto da segunda corrida. Rafael Martins... Eu nem citei o Rafael Martins aqui. Pois é, só que ele ganhou rodada dupla lá atrás. Regulamento de baixo braço. Já entendi qual foi. Ah, eu tô achando sensacional isso. Enfim, dia 3 e 4 de outubro a gente volta a falar dessa bagaça que vai ter corrida lá em Cascavel. Vai ter corrida em Cascavel. Por falar na Stock Car Brasileira, é hora da gente tirar a chave lá pra Americana, né? Vai lá. Porque nós tivemos mais uma grande prova, mais um domínio e mais dois classificados. Não, essa não, Rodrigo. Sua mula é essa. Pior que eu cliquei, depois que a gente clica, não dá pra desclicar, pessoal. O mouse não funciona. Parabéns. Parabéns. Não, Eric. Parabéns pra Brad Keselowski que venceu e tá garantido nas quartas de final. Não, e outra coisa. Parabéns pro Heming também que já fechou na pontuação. E Joe Logano só precisa de dois pontos pra fechar também na pontuação. É só largar que já era. Não dá ideia. Próxima prova em Bristol. Ah, eles botaram o Bristol pra fechar o round. Putz. E como se não bastasse Bristol pra fechar? Agora, peraí, peraí, peraí. Alguém me desenterra uma coisa aqui. Bristol tá fechando esse round. Martinsville tá fechando também algum round, né? Sim, eu ia falar isso. Como se não bastasse Bristol pra fechar. A primeira, Martinsville separa os quatro contenders pro título. As quartas de final vai ter Dover, Taladega e Roval. Roval de Charlotte. Não, vê só. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Olha o tamanho da creda que a gente tá jogando aqui na mesa. Tô adorando. Olha, ouva, ouva. Eu sou o momento de foca, filho. Ouva, Rodrigo, ouva. Isso é importante. Você tá adotando duas pistas que são conhecidas por ser terra de payback, que é Bristol e Martinsville, pra fechar round. Uhum. A chance de vai dar memes é maior que a barriga do Rodrigo. Se bem que não tem muito... Ah, não tem? A gente tá devendo muita coisa nesse ano ainda. Rodrigo... Não, a gente não teve... Não, frio assim, a gente não teve nenhuma treta que, tipo assim, vou te pegar na saída. Não, distanciamento social, né, Rodrigo? Mas, enfim... Mas, pô, mas Rodrigo, 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 Rodrigo. Nasca, amiguinho. Nasca. Mas a gente vê que as coisas não tão normal quando o melhor carro da Chevrolet na pontuação é do Alcin Dillon. E aí, no Chase, ele tá... Ah, não, ele tá no Chase. Falei bosta, desculpa, desculpa. Falei bosta. Falei bosta. E os três Toyota que avançaram, os três tão passando. Pois é, né? Heming já se garantiu. Truex Jr. tá quase. O Kyle Busch tá na disputa ainda, né? Porque o Kyle Busch, pelo amor de Deus, vai contando ainda também. Não, o Kyle Busch tá na segunda... Ele já tá na segunda página da classificação do display. É, e passa pras quartas, por enquanto, tá sendo reprovado na semi. É, é aquela coisa. Kyle Busch tá só 28, né? Que? Ah, peraí, eu esqueci. Kyle Busch tá só 28. O quê? De corrida sem vencer, ele já passou das 40. Não passou, não? Não, ele venceu o último ano passado, amiguinho. Tá adorgado? Ah, bom. Ah, não vale contar a Xfinity, tá, queridos ouvintes? Piloto de primeira... Piloto de primeira divisão, eu conto primeira divisão. E falando em primeira divisão, eu vou fazer uma pergunta e uma afirmação. A pergunta que eu faço é... Alguém viu o piloto 48 neste fim de semana? Eu ia falar que a Ganassi viu. Viu só pra confirmar ele na Fórmula Indy, né? E a afirmação que eu faço é... Amiguinhos, apêndices, o bandeirado informa, 122 e contando! Eu fico imaginando se ele foi campeão da Indy. Cala a boca, Rodrigo. Cala a boca. Rodrigo, cala a sua boca. Não, ele não tem. Volta a Panassi. Eu não vou calar a boca, mas ele não tem. Volta a Panassi. Ele não tem. Pera aí, deixa eu falar que ele não tem a possibilidade. Indy já foi pro segundo bloco. Cala a boca. Volta a Panassi. Ele não vai correr os ovais. Talvez ele só participe de algumas provas na Ganassi. Aliás, começou a loteria. Quem vai correr na Richard Pérez? Já citaram um nome aqui. Rayleigh Digan. Era o quê? É. Sim. Era o quê? 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 Saca só. Eu tô adorando. Era o Wallace Jr. Que ela venha. Tudo indica que ele vá para um terceiro carro da Ganassi. Sim, ressuscitar o carro 40. Ressuscitar o carro 40. Que jovem. A princípio. A princípio. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Para tudo. Porque existe a possibilidade da Ganassi pôr alguns carros. Pôr um carro para algumas provas. Agora sim, falei correto. Algumas provas importantes, tipo Daytona, Taladeg e afins, pro Jimmy Johnson correr ano que vem. Existe a possibilidade da Ganassi, essa eu ouvi de fontes, essa é oficiais. Só buchicho por enquanto, tá querido os ouvintes. Mas eu ouvi um buchicho de que ano que vem, estando tudo normal, Sonoma e Watts Glen ter o Dixon correndo num dos carros da NASCAR. Ah, e uma coisa, tudo indica que o Bubba Wallace não seria no 40, e sim no 42. É, eu ia coisar isso. Falei, mas o Matt Kenseth está para sair. É, o 42. O 42. O Kenseth pode ir para casa de novo. Com todos os patrocínios que existem hoje no 42. Exatamente. O Bubba Wallace fazendo propaganda de dois hambúrgueres alfaces, queijo molho especial, cebola e picles num pão com gergelim. Num pão com gergelim sem racismo, pelo amor de Deus. Peraí, não. Rodrigo, para. Rodrigo, para. Pausa. Deixa eu esperar. Minha cabeça bugou lá atrás ainda da Richa Perry. Que... Que... Eu tô travado de lá. Eu tô... Então, continua. Peraí. Você quer que eu te destrave da onde? Da Healy Digan? Que isso, né? É uma garota que está ganhando... Fazendo o Diabo a 4 na marca. Não, não é... Não, na moral, cara. Eu quero casar com essa mulher, velho. Você não tá entendendo? A porra... Já... Já na... 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 Ela? Sim. O pai dela... O pai dela é um dos principais pilotos que já teve na história. Brian Digan. Sim, eu conheço o pai dela. Eu conheço a história. Mas... Tipo assim, tipo... Ela... Assim, eu não... Não me lembro de ter... Eu não... Ela não... Ela nem... Nem regular... Nem regular na... 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 Na que ela tá. Não. Não tá. Ela tá na arca. Mas, Eric. Então... Kimi Raikkonen foi correr de Fórmula Renault um ano só depois de estrear no kart. E olha o que que deu. Vai que... Ela... Ela pega... Ela vista aquele 43 como nenhum piloto na história nunca vestiu. Que detalhe. Vamos colocar aí. Kimi Raikkonen correu 21 corridas de monoposto antes de ir pra Fórmula 1. Sim. Caraca. Meu... Não. Agora, a lista tá grande. Tem muita indefinição na Nascar. E teve equipe que já tá querendo combinar... Tem equipe que tá querendo combinar teste com o Felipe Nasser. É grande a chance do Nasser ser piloto da Nascar, da Cup Series. O que é isso, Jorge? Não, eu tô assim... Isso tudo não... Rodrigo, Rodrigo. Coisa. Rodrigo, eu tenho que imaginar o seguinte. A Reridiga no 43 ia ser um marketing... Caralhoso. Mas, ô Eric, você quer mais marketing do que o novo dono da equipe, que é o Michael Jordan? Dono não sócio. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Amiguinho. É sério. Michael Jordan. Michael Jordan. É novo sócio da Richard Perry. O cara que tem o... Que é um dos três únicos sujeitinhos da Nike com contrato de pitalício. Grana pra ele não é problema. Que isso, João. Foi sensacional. E brilhante o Richard Perry de ter aceito. Porque a gente tem um certo... A gente tem um certo... Um certo ex-dono de equipe na Fórmula 1 que nunca quis gente de fora pitando e deu no que deu. Enquanto essas notícias de fora dos bastidores rolam, o Brad Keselowski liderou 192 voltas e se garantiu nas quartas de final. Aliás, ele fez uma corridaça, né? Sim, corridaça. Que negado. O ruim é que não teve... O ruim é que não teve Miller Time, né? Não teve. Dessa vez, não. Mas já tinha tido na última vitória dele. Foi da Allianz. Martin Truex, Jornau 2, Joy Logan no terceiro. Gente, o Joy Logan tá quieto na dele. Tá mudo. Calado. Foi o Carlos que mostrou o Logano na final, né? Não, o Logano, beleza. O Logano já passou. Não, o Carlos colocou o Ryan Blaney. O Blaney só passa a se vencer. Isso aqui tá meio que... Ou venceu ou terminar no top 3. No máximo. Aqui nem top 3, ô Carlos. Aqui top 2. Não, tá ótimo. Tipo assim, não, tá ótimo. É bom que já estamos vendo que o palpente do Carlos já cagou, já, né? Ah, não. Ainda não acabou. Olha, antes da bandeirada, Eric. É Bristol, Eric. Antes da bandeirada, eu acredito até que o match de Benedetto possa ganhar sua primeira corrida de tirar o zero à esquerda chamado Clint Boyle. Ô, ô, ô. Eu ainda acredito. Ô, Diego, você quer me matar? Dá um tiro no meio da minha testa. É rápido e indolor. Não fica fazendo essas palhaçadinhas, não. Ué, mas qual o problema do Matt Benedetto vencer corrido? Ele tem um carro agora. Seu? Ah, é verdade. Ele tem carro. Ele não tá correndo lá na Levine. Ele tá correndo na Wood Brothers. Barra Penske, né? É, Barra Penske B. Já tem isso. Barra Penske. Ah. Que, aliás, a coisa tá boa ainda, né? William Byron, Cole Custer, Matt Benedetto e Ryan Blaney, todo mundo querendo tirar o Clint Boyle. Kurt Busch não abre o olho. Eric Amirola não abre o olho. É Bristol semana que vem, tá, queridos ouvintes? De noite. Exato. Só. Teve as outras categorias também, mas... Teve. Ô, Carlos. Oi. Subestimaram o Cidadão. Ele venceu duas. Na Xfinity. Pois é. Que detalhe. O amigo do Miguel Paludu. O amigo do Miguel Paludura, né? Que falta só mais uma prova pra fechar a temporada regular na Xfinity e Justin Algaier fazendo gordura com as duas vitórias. Venceu as duas. Venceu bonito as duas. E falta só uma vaga pra dois pilotos, praticamente. A não ser que algum maluco vá e ganhe corrida. E na Truck Series... E fechou a temporada regular na Truck, né? Com o Grant Anfinger vencendo. Já fechou ou não? Falta a Bristol também pra fechar. Fechou ou não? Não. Pra Truck não. Peraí que eu vou confirmar. Confirme. Mas se eu não me engano, Truck não. Na Xfinity falta uma. Porque eu acho que o calendário tinha sido o mesmo depois das alterações deles. Peraí que eu vou dar uma olhadinha. Fechou sim, Rodrigo. Fechou sim. Fechou? Fechou. Fechou. Opa. Fechou. Deixa eu só confirmar quais são as provas dos detalhes. Fechou tanto que falaram o Sauter 4. Fechou. Os três carros da Thor. O Anfinger, o Crafton e agora eu lembro quem é o terceiro. Eric. Alpra. Oi. Carlos. Oi. O bicampeão Johnny Sauter ficou fora. Sim. Foi o que eu falei. O quarto carros da Thor. O Anfinger ficou fora. Disse que o Carlos estava fora agora. Stuart Friesen também ficou fora. Olha a treta aqui. Nós temos o classificado Sheldon Creed com 26 pontos a ser... O pessoal que já está cansado de saber. A pontuação reseta para 2000 e aí 100 pontos de playoff. Então a gente já pega essa pontuação. Sheldon Creed 26, James Smith 22. Ele e o Walsh em Rio. Grant Sheldon Creed 19. Brett Moffitt 15. Primeiro da lista que não venceu. Bayhold 14. Matt Crafton 9. E aí os próximos 100 vitórias também. Christian X 5. Todd Dillon 3. E Tyler Ancrum 22 pontos. Lembrando que isso é 10, 8 e 4. Por que que eles não botam 10, 7 para ficar mais... Eu tenho um toque, velho. Por que não bota 10, 7 e 4 aqui? Faz direito. Botamos 10. Beleza. Bota 10. Mas porra, bota 10, 7 e 4. E veram essa bagaça. Ombas. Bristol, Las Vegas e Taladega. Para definir a... Trunk agora. Taladega na Trunk? Putz. Encerrando temporada. Imagina se Taladega fecha a round também, cara. Na crânia que tá fechando. Imagina se fecha na... Meu, já tô adorando. Depois de Taladega vai vir o Roval. Quer coisa melhor? A loucura de Taladega, a loucura do Roval. Pronto. Pronto. Só lembrando que na Xfinity ainda tem Bristol que vai encerrar a fase regular. E depois tem Las Vegas, Taladega e Roval. Isso é louco, velho. Aí cansa as Texas e Martins, viu? Meu Deus. Queridos ouvintes... É uma pena só não ter Xfinity e Martins, viu? Eu não sei por que que não tem, né? Mas... Até a Trunk que é legal pra caramba também. E ano que vem, Fontana, né? Não fala não, Rodrigo. Não fala não. Não fala não. Não fala de Fontana. O Eric ficou chateado, queridos ouvintes. Mas deixa eu defender. Eu tô pau da minha vida. Não, pau da vida eu também concordo contigo. Mas é aquilo, Eric. Eu prefiro o encolhimento do que uma nova Nazaré. Cara, mas... Entendeu? Não, é porque assim... Tudo bem que Fontana tem um estigma de ser uma cópia de Michigan, né? O formato... Aliás, é o mesmo desenho. Só que... Eu não sei se aqui no assunto também é mesmo. Mas o desenho é igual. A única diferença é a largura da pista. Porque a pista tem mais lágrima. Os defeitos no asfalto também é mesmo... Igualzinho o Michigan. Que vai te catar. Tá boa, sério? Aí o pessoal põe... Não, a gente vai desativar a pista. Vamos reconstruir a pista num oval de meia milha. É botar quem pra correr? Tua mãe pra correr lá, né? Ué, mas Martinsville e Bristol tem meia milha. Ah, Martinsville e Bristol são pistas legais, pô. De Fontana que eu vi o raciocínio tão fofozinho. Mas pera, pera, pera. Como? Você chamou que pista de legal aí? Logo você que detona ela? Ah, não. Mas eu odeio. Não, é legal, mas eu odeio. Ô, Carlos. Ô, Carlos. Olha só. Eu... Ô, Carlos, já tá nesse programa aqui há 715 anos. Tá cansado de saber que o fato de eu não gostar de uma coisa não quer dizer que eu não ache ela legal em algum sentido. Eu odeio andar em Martinsville no jogo da Nasca, mas a pista é boa. Tem payback, tem porradaria, mas eu odeio andar nela. E aí que tá. Eu adoro andar em Martinsville. Acho da hora. Mas eu prefiro o Bristol. Um cara que ama a taladega. Pô, vô, sabe o que nós vamos fazer agora? Encerrar o bloco? Vamos de Nascar. Não, nós vamos encerrar o bloco. Depois a gente fala os outros resultados, porque faltam menos de 15 minutos pra gente encerrar o programa, a gente tem que ir pro último intervalo. Não vai ter personagens, não vai ter momentos, vai ter intervalo. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Tchau.